Olá, bom dia! Olá, bom dia! Eu sou a Jéssica. Eu sou o João. E hoje vamos gravar um vídeo que já andamos para gravar há algum tempo. É o vídeo dos favoritos da viagem. Agora que a viagem acabou, vamos partilhar com vocês aquilo que gostámos mais durante a viagem. E por isso fiquem aí. Começando por Espanha, o primeiro país que vamos fazer por ordem de pescurso e cronológica. Nós saímos de Portugal com muita, muita chuva e muito mau tempo. Tipo, tempestade mesmo. Daquelas tempestades que agora têm nomes e tudo. Sim. E tentámos ir o mais rápido possível para o Sul de Espanha porque tinha bom tempo, como tem o ano inteiro praticamente. E então, esse acabou por ser um dos nossos favoritos porque ainda passámos lá muito tempo, muitas semanas nessa zona. E passámos verão no inverno, basicamente. Agora, também no Sul de Espanha, um dos nossos, acho que foi tipo assim um topo favorito mesmo, foi assim um grande favorito. Lá no Sul de Espanha, demos boleia a dois viajantes que estavam a viajar pela Europa a pé com um cão maravilhoso. Um mini cão, um bebê. Um mini cão mais ou menos. Não, era grande sim. Um bebê que era enorme. Era grande, mas era bebê. O filho e o chão. Um era alemão, o outro era escocês, pudemos trocar ali. O filho e o chão eram os dois viajantes. O cão era o... O ini, não é? O iman. O iman. O iman, que significa em galaico, não é? É, homem pequeno. E pronto, e pudemos trocar ali umas ideias com eles, da viagem e a história, saber um pouco da história deles e então foi um ponto muito alto da viagem. Foi. Depois, saindo de Espanha, entrámos em França. França já é conhecida por ser um país muito bonito, não é? No geral. Mas aquilo que mais gostámos de França e tendo em conta a viagem que fizemos, que foi sempre assim muito por fora, foi as aldeias. As aldeias em França são incríveis. São lindíssimas. Uma arquitetura lindíssima. Muito florido. Muito antigo, muito florido. Qualquer uma vale a pena visitar. Sim, basicamente sim. E tendo em conta isso também, um dos nossos favoritos foi em França, mas um bocado por aqueles lados todos. França, Eslovénia, Alemanha, aqueles países todos ali assim para aquele lado. Apesar de na Holanda chegarmos tarde. Um grande favorito foi que tudo era arranjadinho, tudo era muito florido também, como chegámos mais ou menos na primavera. As flores estavam todas a começar a nascer e estava tudo florido e tudo arranjadinho. As pessoas têm muito cuidado com os jardins delas e está tudo impecável e adorámos. Ou seja, o favorito foi nós termos pontaria e escolhemos bem também a altura que fomos viajar. Exatamente. Foi na altura da primavera. Começámos no final do inverno, então optámos por ir pelo sul para apanharmos um bocadinho de melhor tempo. E depois quando começámos a ir para a norte já era primavera e tivemos muita sorte com o tempo porque nós chegámos a Berlim e mesmo na Áustria, que supostamente devia estar frio, 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 estava verão. Estava tipo 20 e tal graus. Nesta questão, foi apenas chegarmos à Holanda e tinham que, há uma semana, tinham começado a apanhar as tulipas todas. As tulipas todas, pois foi. Mas ainda vimos alguns campos. Sim, mas nada comparável com o que costuma ser. E, outro favorito, saindo de França e entrando em Itália, uma coisa que nós não estávamos muito... Aliás, nós sabemos que ali no norte de Itália existem bastantes lagos e as paisagens são lindíssimas, mas não estávamos à espera de nada. Só nós escolhemos ir visitar o lago de Garda bem ali pertíssimo. Pensámos, vamos ver o que é que existe aqui perto e fomos ver. Sim, porque nós nunca planeámos muito o que é que íamos ver. Nós íamos andando, íamos pesquisando. Às vezes nem pesquisávamos, ou chegávamos ao sítio e... E se é o outro favorito das paisagens, surpresa que nós íamos ou íamos andando e, de repente, apareciamos uma paisagem maravilhosa. Por um lado é bom planear, mas, por outro, também é bom deixar-nos surpreender, não é? Sim, sim, sim. Não temos expectativas e surpreendemos-nos. Sim, e foi um grande favorito, o lago de Garda. Não estávamos nada à espera. Conseguimos ter ali umas fotos fixas, porque depois o tempo também estava meio nublado e conseguimos dar aquele ar de... Muito misterioso, assim. Muito misterioso, sim. Muito misterioso, sim. E é um bom lugar para visitar. O lago de Garda. Na norte de Itália. E aqueles largos... Sim, e os lagos todos ali na zona do norte de Itália. Vale a pena. Depois, outro favorito foi... Vamos desfartar dizer favorito. A palavra favorito. Quantas vezes? Mas em Itália, pelo menos, vimos e não encontramos em mais nenhum lado, acho que eu. Nem nunca tínhamos visto, nem sequer fazíamos e ver o que é que era aquilo. Que era uma fonte de água... Sim, é uma fonte de água, mas não é natural. É uma fonte de água criada pelo homem. Em que era onde as pessoas iam abastecer de água. Era uma espécie de um fogo. Nós depois podemos pôr aqui... Não sei se já pusemos em algum lado. Podemos pôr umas imagens de como é que era. Basicamente é para recarregar. Levamos os nossos garrafões, as nossas garrafas de água. Pomos uma moeda... Pomos uns créditos, sim. Não é assim muito caro. É tipo um litro, são três cêntimos, acho. E temos ali água fresca, pronto. E água natural e água com gás. Depois, seguindo mais para o sul, descemos para a Croácia. Tivemos um bocado de dificuldades, porque nós, assim que entrámos em Itália, apanhámos uma multa de estacionamento. Com a Croácia. Exato. E então, como não queríamos arriscar e já tínhamos lido em alguns sítios que na Croácia também não facilitavam, não queríamos arriscar, então foi um bocado difícil encontrar parques não pagos e que se pudesse estacionar. No entanto, ficámos surpreendidos porque em Zagreb, na capital, nós conseguimos estacionar tranquilamente. Não tínhamos condições tipo água e assim. Quer dizer, se quiséssemos muito conseguíamos lá, numas torneiras, arranjar água. Mas mesmo no centro da cidade, ou a poucos quilómetros, conseguimos ir de biciclete. Conseguimos ir de biciclete para ver, conhecer a cidade. Encontrámos um parque que nós pagámos um euro. Tinha uma câmara de vigilância, por isso acho que foi bem justo. Estávamos perto de um parque maravilhoso, um parque com um lago, onde o pessoal andava sempre, ao fim da tarde, ia fazer exercício ou ia com a família. E então passámos ali umas duas ou três noites. Tranquilo, o parque era quase só para nós. Era só para nós, tínhamos neto e tudo. Se tiverem uma autocaravana e planearem irem a Zagreb, é possível. Depois, isso, vem trazer outro favorito. Foi a partir daí que começámos a explorar mais as cidades de bicicleta e descobrimos que era uma forma brutal de conhecer as cidades. Porque até ali era mais difícil, não é? Era tudo muito a subir, etc, também um bocado. E ali, como estávamos indo um bocado longe do centro, e então fomos de bicicleta e ficámos fãs. Sim, principalmente porque naqueles países ali mais do centro da Europa, eles têm muita cultura de andar de bicicleta nas cidades. E já começam a ficar muito mais preparados para... E mesmo, no caso de Zagreb, não estava assim muito, não tinha ciclovias por tudo quanto era lado, mas como já muitas pessoas andavam de bicicleta... Os carros já respeitavam. E então conhecemos Zagreb, assim, muito por alto, toda de bicicleta e a partir daí começámos a conhecer tudo, praticamente de bicicleta. Tudo de bicicleta, já estávamos sempre de bicicleta. Porque perdíamos menos tempo, víamos as coisas na mesma... E perfeito, maravilhoso. Levem bicicleta, se tiverem uma autocaravana ou se tiverem a planear, levem bicicleta, mesmo, mesmo. Se tiverem uma autocaravana maior ainda, ou se tiverem a possibilidade, levem uma moto bocadinha. Mas bicicleta é mais fixe, eu acho que é... Uma moto também. Outro favorito, que nós também vimos bastante, lá mais para dentro da Europa, como não temos sol todos os dias, como nós temos aqui em Portugal... Sim, aqui já é mais um dado de querido, não damos tanto valor, como nós temos lá. E temos muito sol lá, quando aparece um trechinhozinho, tipo um raiozinho de sol, sai tudo à rua com a família e com os amigos para aproveitar os jardins e os espaços verdes que existem na cidade. Mesmo na própria casa? Sim, sim. Estão cá fora, no terraço? Sim, nas varandas, tem uma cadeira assim. Ou é um livro, é uma cerveja, então aproveitam logo. É brutal. E é brutal, eu. E isso viu-se muito na... Via-se muito também na Eslovénia, que foi... Um grande favorito nosso todo do país. Sim, em Eslovénia foi aquele país que nós, assim que entrámos, o tempo estava chuvoso até, e mesmo assim foi um país que ficámos logo maravilhados com ele. Foi, tipo, à primeira vista mesmo. É um país, em termos de natureza, é incrível mesmo. É um país com uma natureza lindíssima, parece que levou ali traços de algum artista. Parece um quadro, para cada lado que nós olhamos parece um quadro. E se estiverem à procura de algum retiro na natureza, Eslovénia é um país muito bom para isso e ainda está pouco descoberto, acho que eu. Ainda não está muito turístico, o que é bom. Sim, há algumas zonas, temos ali o Lago de Belé, que é um bocadinho mais conhecido, mas existem paisagens tão fantásticas, ou melhor, até pelo país todo. Por isso vale muito a pena. Tirámos muitas fotografias e, por falar em fotografias... Por falar em fotografias, o quê, João? Por falar em fotografias, nós temos agora, criámos uns postais da viagem, que vamos pôr à venda. Quando tivermos mais informações, pomos lá ou na comunidade ou aqui nos vídeos. Por isso, e comentem se estiverem interessados em... Sim, o que é que acham da ideia. O que é que vocês acham da ideia? Criámos uns postais de viagem, não de todos os países, mas de alguns. Sim, fizemos assim uma coleçãozinha com algumas fotos que nós tirámos. Por isso, todas as fotos são nossas. Se tiverem interesse, digam... O que é que acham da ideia? Outro favorito foi o facto de nós termos conseguido visitar bastantes capitais. Nós estávamos há muito tempo a conhecer Budapeste e Berlim. Conseguimos estacionar em parques totalmente normais. Sim, parques de carro, não é? Com a nossa autocaravana foi fácil, porque ela não é gigante. Com outras, enormes, seria um bocadinho mais difícil. Mas conseguimos estacionar mesmo no centro, tanto em Budapeste como em Berlim. E conseguimos conhecer as cidades. Foi, porque nós não íamos à espera... Íamos com essa esperança, mas não era o... Não o fizéssemos também... Era uma boa coisa. Sim, não ficávamos tristes ou assim, porque sabíamos que era difícil, que nas cidades é um bocado difícil. E é assim mais fácil voltar a uma capital, não é? Sim, exatamente. Mais fácil viajar até lá. Mas adorámos poder ter conseguido... Em Budapeste, Berlim, foi incrível. Sim, exato. Por isso, se estiverem em autocaravana, é possível visitar estas cidades. Se não for muito grande, claro. E é possível também se estiverem dispostos a pagar parques. Isso conseguem sempre. Nós estamos a falar, no nosso caso, que foi sempre a tentar não pagar estes parques. Sim, nós quase nunca pagámos... O único foi a Zagreb. Acho que sim. Acho que foi o único sítio onde nós pagámos. E não era específico de autocaravana. Mas pronto, em Berlim, em Budapeste, há específicos para... Sim. Ao parque de campismo, pronto. E noutras capitais também. Depois de sairmos da Hungria, fomos em direção a Eslováquia. Também é um... É uma Eslovénia, não é? É assim, uma Eslovénia também com uma natureza incrível. Também adorámos. Por cima vimos nascer do sol. Pois foi, porque atravessámos mesmo. Tivemos o dia todo, como tínhamos... A seguir vem o nosso outro favorito. Tínhamos que estar em Cracóvia, numa data específica. Então atravessámos o país todo. Num dia, basicamente. E atravessámos para chegar ao nosso outro favorito, que é a nossa estadia em Cracóvia. Ficámos no Airbnb. Uma casa maravilhosa. Os anfitriões foram muito simpáticos. Sim, os anfitriões foram 5 estrelas. Foi isso, foram 5 estrelas. A casa era muito boa. Conseguimos... Eles conseguiram desaranjar o estacionamento. Aquilo era um condomínio privado e a autócaravana ficou mesmo dentro do condomínio. Mesmo ali à porta. Mesmo nós conseguimos pela janela ver. Super seguro. Já estávamos há muito tempo em viagem e precisávamos... A autócaravana é bom, mas acho que... Tempos em tempos temos que ficar assim numa cama mais a sério. E não, é para não termos que... Porque todos os dias, ou sempre que mudamos, nós temos que, de dois em dois dias, temos que procurar água, temos que procurar um lugar para fazer a logística toda, para despejar as águas sujas e tudo. E isso acaba por... não é desgastar, mas acaba por trazer ali uma logística mais complicada. E então, de vez em quando, é bom não pensar em nada. Temos água da torneira. Ok, na boa, sempre. Não precisamos de ir buscar água ao lado nenhum. Deu para trabalhar, deu para descansar. Os gatos correram muito, muito... Deu para lavar a roupa. Isso é outra dica. Existem muitas, muitas lavandarias de self-service por aí, por mundo fora, eventualmente. Mas, nós optámos, neste caso, por pagar uma casa, que não ficava assim tão mais caro, e podemos descansar. Podemos chegar numa casa normal, não é? E fazer a vida numa casa. E podemos aproveitar e lavar a roupa também, quase pelo mesmo valor. Outros favoritos? É a facilidade que temos de viajar no centro da Europa, principalmente na Alemanha. As autostradas são gratuitas. As autostradas são gratuitas, está super preparada para autocaravanas, áreas de serviço gratuitas por todo lado. E as áreas de serviço para autocaravanas são bonitas, têm verde por tudo quanto é lado. E conseguimos ir do país de uma ponta à outra, rápido e sem pagar autostradas, sem nada. Por isso, isso foi uma dos nossos favoritos também. Sim, e ali no centro, como é tudo um bocado perto, ali a Alemanha, a Bélgica e a Áustria, perto, mais ou menos, mas... Pronto, há muita facilidade em viajar de uns países para os outros. Conhecer vários países em pouco espaço, sim. Ali tem essa vantagem de viver no centro. É isso, é que nós conseguimos deslocar-nos em muito pouco tempo e estamos em vários países. Nós estamos aqui num cantinho e para chegarmos ao centro temos que atravessar dois países enormes, a Espanha e a França, não é? Pois, atravessando, estando ali é muito mais fácil ir para todo lado. Eu acredito que isso para eles é super banal, mas para nós que estamos aqui mesmo fundindo, é interessante. E estamos a chegar ao fim, entretanto, dos nossos favoritos, porque entretanto já estamos de volta. Já estamos a regressar a Portugal e passámos depois da Alemanha, fomos para a Holanda. Isso é uma dica que nos deram para ir visitar. Não, até porque venderam-nos como sendo a Veneza do Norte. Pois, já, nesse caso... E que nem sequer tinha estradas, que nos carros não podiam andar e ficámos assim naquele repé. Nesse caso até as expectativas eram bem altas, porque da maneira como nos vendemos... Ah, sim, mas mais ou menos porque nós já estávamos a pensar, ah, não vamos pensar nisto porque depois chegamos lá e não é nada assim. Sim, mas a maneira como nos falaram do sítio era mesmo assim um sítio mágico e assim muito incrível, tudo muito bonitinho, sem carros, tipo um mundo ideal quase. E então nós fomos um bocado, com alguma expectativa um bocado alta, mas também tentar... Sim, mas não tanto para... Para não nos deludirmos. Mas depois realmente... Isso, mas superou completamente as expectativas. É um sítio muito... é mágico, sim, acaba por ser romântico também. É pequenininho, mas é maravilhoso. Tem uma zona da vila que realmente não passam carros, passam as pessoas a pé, passam de bicicleta, como nós fizemos, ou pelos canais de barco e é essa a forma de... Os canais dividem as casas, mas as pessoas entrarem em casa até têm que passar sempre uma ponte, quem vive daquele lado. Nós temos imagens, temos um vídeo sobre isso, podemos pôr... Podemos estar aqui. Pronto, o Gietthurn foi na Holanda. Ainda não tinha presidito, não. E vale a pena conhecer. É portinho de Amsterdão, por isso dão lá um pulozinho. Gietthurn, não é muito, acho que é assim, não sei se é assim que se diz. E depois, pronto, passámos por Bélgica, Luxemburgo, voltámos a França. Assim mais ou menos rápido, sim, fizemos assim esse caminho. Já estávamos um bocado com o seu... Sim, ansiosos. Sim, um bocado, sei, acho que é a palavra. Um grande favorito, que é maravilhoso viajar e nós adoramos viajar. E gostamos de, seja aqui por Portugal ou conhecer outros países e outras culturas, mas é um grande favorito e acho que toda a gente concorda, todas as pessoas que viajam concordam que é bom viajar, mas também é muito bom voltar a casa e voltar para... Para o nosso conforto. Exato. E para aquilo que nós sempre conhecemos e para a nossa zona de conforto. Nós sempre achámos que era as pessoas a falar, que isso era só para... Sim, era assim só uma coisa que as pessoas diziam para ficar bem. Que as pessoas diziam, sim, só para ficar bem. E achámos que era assim muito clichê e não sei o quê, mas quando nós experienciámos isso e estávamos a chegar à fronteira. E vimos a placa a dizer Portugal, ao tipo Portugal 3 quilômetros. Portugal! O que é Portugal? Uh, até ali! Quase, 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 quase! Uh, Portugal! Yeah! Sim, e depois de passar muito tempo a nunca falar português e estarem noutras línguas, noutros países, sempre fora da zona de conforto, foi uma sensação muito boa, que não estávamos nada à espera de sentido. Quando chegámos a Portugal e já, ok, agora já estamos em casa. Nem sequer foi quando chegámos aqui a Leiria, foi mesmo quando chegámos a Portugal e passámos a placa e sentimos, ok, agora estamos em casa, estamos no nosso território. Não é tudo nós, mas... Então agora damos valor aos imigrantes, que eles passam então muito mais tempo que nós lá fora. Nós passámos três meses e já deu para sentir bem e, por isso, o regresso a casa foi um grande favorito. Não que se nós tivéssemos certos que a viagem acabasse, não estávamos, mas foi mesmo não estávamos à espera daquela sensação de regressar ao nosso país e ter aquele sentimento mesmo de... De pertença a algum lugar. E pronto. Chegámos ao fim dos nossos favoritos. Se tiverem alguma questão que queiram saber sobre a viagem, sobre a autocaravana, comentem aqui embaixo, que nós depois em vídeos futuros podemos responder. Estamos a pensar fazer assim uns três, uns dois ou três vídeos sobre o tema. Também queríamos fazer mesmo sobre dicas para comprar uma autocaravana. Pronto, se tiverem alguma questão ou alguma... Se tiverem mais alguma ideia, comentem. E é isso. E não se esqueçam também de comentar em relação aos postais o que é que acham da ideia de fazer... Da nossa coleção. Fazemos, não? Que nós já fizemos, mas... Do que é que acham da ideia dos postais. Não se esqueçam de subscrever o canal, se gostaram. E de pôr um like no vídeo. É muito importante para nós atingirmos mais pessoas. Entretanto, já atingimos os mil subscritos. E é uma grande alegria para nós. Obrigado a todos vocês que se inscreveram. E que estão desse lado, que estão sempre aí a acompanhar-nos e a apoiar-nos. Quem é novo, bem-vindo ao nosso canal. Espero que fiquem por aí. E a quem partilhou com outras pessoas, muito obrigado. Continuem a partilhar com os vossos amigos e com as vossas famílias. Para continuarmos a melhorar o nosso conteúdo e para chegarmos a mais pessoas. Por isso, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.